E aí galera, chegou a trava de capacete aí, o cadeado articulado né, todo emborrachado ó, 1,20m de cadeado, dá pra guardar aí vários capacetes aí sem machucar a moto Na entrada dele ele tem uma travinha aqui onde você coloca a chave, vem duas chaves, uma reserva e a chave pra você usar no dia a dia Ele é todo emborrachado ó, 1,20m de cadeado, um emborrachado, tem uma galera que guarda até roupa aqui, viu, jaqueta, esse tipo de coisa Você consegue passar a manga da jaqueta aqui e fechar ela aqui dentro na moto, tem gente que faz isso, legal Quem quiser vir ver ao vivo a gente tá na Avenida Paulista 575 Loja 213 no segundo andar Nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Dá pra comprar pelo site, a gente envia pra todo o Brasil Ou pode vir direto na loja aí que a gente tem na loja também, tá bom? Abraço!